Vamos! Deita, vamos! Era um pouco mais de 9 horas da noite quando o tiroteio aconteceu. Dentro do bar tinham mais de 300 clientes e aqui, exatamente neste lugar, tinham cerca de 50 pessoas em uma fila que esperavam para entrar. O movimento estava tranquilo quando eles foram surpreendidos por dois homens em um carro. Este carro desceu esta avenida aqui que fica na cidade de Jardim, que é a avenida Pedro Ludovico. E por aqui, fez este cruzamento, passou nesta outra rua, que é a avenida C8, que está na lateral deste bar. E foi exatamente aqui onde aconteceram os tiros. De acordo com a perícia da Polícia Civil, foram 9 tiros de uma pistola 9mm. Esses tiros acertaram a lateral e várias pessoas estavam sentadas. Foi uma correria total, inclusive crianças, famílias inteiras viram tudo o que aconteceu. Aqui também tem várias câmeras de monitoramento, imagens que a polícia poderá utilizar para tentar identificar essas pessoas, esses dois criminosos. No local ainda há estilhaços de vidro, muito vidro, que fazia parte deste local aqui, onde tinha essa vidraça, que agora eles colocaram uma telha de zinco para tampar aqui, até porque o comércio deve continuar aberto, mas as imagens podem ter sido captadas por dois ângulos. Por uma câmera que fica em um estabelecimento comercial nesta avenida, que é a avenida Pedro Ludovico, e por outra câmera, que está aqui, exatamente na lateral, na avenida C8, por onde o carro passou. E, de acordo com as pessoas, foi aqui onde ele freou e parou para atirar. Passou bem devagar aqui, onde ele conseguiu fazer os nove disparos. A câmera está a poucos metros do local onde os tiros foram disparados. A polícia investiga o caso, mas uma das suspeitas é sobre um homem que tinha sido retirado do bar minutos antes do que aconteceu. Neste vídeo, uma das clientes fala sobre o suposto atirador. Foi aquele homem que fez isso, foi aquele homem que fez isso, tenho certeza. Passou um HB20 aqui, passou um HB20 aqui. Meu Deus! Segundo o advogado que responde pelo bar, um homem que foi convidado a se retirar do local fez ameaças antes de sair. Faixa de 15 minutos depois, 10 a 15 minutos depois, ele desceu no Fiat Ideia. A gente sabe o carro pelas câmaras vizinhas. Desceu pelo do Vico, deu uma alta frenagem aqui, disparou nove tiros para dentro do bar, sendo que seis pegou nos vidros e três fora do bar. Uma mulher foi atingida no braço. O prejuízo do bar passa de 80 mil reais. A polícia vai usar as imagens do circuito de segurança e o depoimento das vítimas para tentar identificar e prender o atirador. Este homem, sendo identificado, pode responder pelo crime de tentativa de homicídio, doutor? Com certeza, ele já está respondendo pelo crime de tentativa de homicídio. A arma que ele utilizou também é uma arma de uso restrito. Tudo isso vai ser analisado e várias pessoas ali foram expostas a perigo. Então, além da tentativa de homicídio, tem a exposição, tem vários outros crimes aí que a gente vai estar imputando a conduta dele.